A Dante, você pode chegar um pouco mais perto? Não sei. E o... o Joey segurando a guarinha dele. Você mata o leão. Eu não mato o leão nos dois. Não, me deixem sozinho. Eu não quero ser aquela pessoa de novo. Acho que tu vai te deixar. É, não tira o olho da gente, então, pelo visto. Mestre, me faltou alguma coisa na memória? Ah, não sei. Tchau.